O Famalicão é uma equipa sempre de jovens muito talentosos, um bocadinho, digamos que é um bocadinho o Brighton português. Nós sabemos que ali vai sempre haver bons jogadores onde nós podemos olhar para eles. Tem um excelente treinador que nem sempre tem tempo para trabalhá-los. É uma equipa, como eu disse, de jovens talentos que quanto maior é o jogo, menor é a responsabilidade, mais o talento vem porque sentem-se mais soltos. E essa é a grande diferença. Também dos jogadores, por vezes já há jogadores que não são tão talentosos, mas quando têm que jogar numa equipa grande e têm que ganhar os jogos todos, estão lá. E, portanto, isso é esse passo que o Famalicão eu acho que está a dar. Está lá sempre muito talento e agora eles nos jogos grandes sentem-se muito mais à vontade do que num jogo, digamos assim, com equipas mais pequenas também, digamos assim. Portanto, espero um jogo muito difícil onde nós vamos ter que sofrer, mas eu estou convencido que vamos vencer o jogo. Também explicar aos adeptos que vai ser um jogo onde vai acontecer muitas coisas, ou seja, não vamos estar sempre por cima no jogo, terão que ter paciência, vamos ter, quanto a mim, espero eu, maior domínio, mas precisamos da ajuda deles nos momentos bons, nos momentos maus, como eles têm feito, sabendo que o jogo não dura só 90 minutos, agora dura talvez 100 minutos e, portanto, vamos à procura da vitória. Mais uma vez, agradecer a forma como nos apoiaram no primeiro dia, no primeiro jogo, no segundo jogo, onde esgotaram num jogo fora, voltaram a corresponder e nós vamos fazer o nosso trabalho, que é dar tudo. Não prometemos a vitória, queremos muito ganhar, mas acreditem em nós que nós vamos dar tudo para vencer e queremos muito vencer o jogo. Então, vamos lá.